Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF5 aqui no canal Decidi jogar um pouquinho hoje, eu liguei o videogame na verdade e fui olhar primeiramente se já tinha a Grease Gun disponível pra comprar Como eu disse no outro vídeo, eu ainda não desbloqueei ela porque eu fiquei enrolando pra caramba pra desbloquear E acabou o tempo lá nos cursos de guerra e eu acabei não desbloqueando Então eu vou esperar ela, pera aí que já tem um pilantra lá na frente, nossa quanta gente mano, tem muita gente ali na frente Eu vou esperar ela ficar disponível, eita, lá no mercado lá da companhia e aí eu compro ela com dinheiro em game mesmo Obviamente que só tem como comprar assim né, acredito eu E vamos tentar snipar aquele... Ah mano, o cara não para quieto mano, você é louco cara Olha quanta gente ali, não, o cara tá bom de mira velho, olha a distância que eu tô, o cara tá me acertando E tamo aqui jogando de sniper fazia um tempo que eu não jogava de sniper assim no BF5 né, não trazia um vídeo A não ser aquele vídeo que a gente fez jogando de cara em jogos diferentes Ah, o cara se mexeu na hora mano Então, vamos lá, vamos ver minhas nubadas aqui nas snipers, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo aí, deixa aquele like aí pra fortalecer se possível Se inscreve no canal se for novo e seja muito bem-vindo Tem um cara transitando ali, eita, não, 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 não Cara, para com isso, para com isso mano, para com isso Olha lá, olha lá, o bagulho da Lewis, é assim, eu adoro a Lewis mano, é maravilhosa essa arma O problema é que quando o inimigo tá de longe, mano, o cara não para de atirar, tem 97 balas O cara não vai parar de atirar enquanto não te matar, isso aí que é o complicado Pior que a gente tá atacando, eu não sei se é bom a gente ficar de sniper Mas é isso aí, vamos tentar dar umas snipadas aqui a distância Tá muito longe lá da área, tem um cara ali Um não acertou What the fuck mano Não tá acertando meus tiros, cara, que isso Ah, aquele ali eu acertei, mas quase, quase, quase morri Vou ficar atrás aqui desse carrinho aqui Vou ficar só atrás desse carrinho aqui, camperando, vamos camperar um pouquinho Eita mano, os caras não gostam de quem campera não Vou dar, olha os tiros passando, velho Ué, quem tá me acertando aí? Quem é que tá me acertando aí? Eu preciso de uma vida Isso aqui que eu tô procurando, pior que não tem vida pra cá, né Ah, tem uma aqui, na minha frente, cara, isso é louco Vou pegar aqui essa vida rapidão Porque os caras tão muito longe, mano E tem aquele tanque ali que vai ferrar com rolê Vou tentar pular aqui pra baixo Porque daqui o tanque não tem muita visão Aí daqui a gente consegue tentar pegar umas snipers O que que é isso? É o tanque? Deve ser o tanque Ou o artilhar... Ah, eu acho que os caras jogaram uma artilharia É, jogaram uma artilharia Vou ter que fugir Vou ter que fugir daqui Fugir daqui Tá difícil A gente vai perder essa partida easy O bagulho é que a gente tem que avançar até lá Mas a gente não tá conseguindo nem sair daqui Hum, o cara tá bem ali, ó Tá no esquerdo Assim eu não enxergo nada Tem o cara bem ali Ué, tem gente pra... Pra que lá Ó, o bom aqui é a gente com o tanque Vamos com esse tanque aqui Eu não peguei nem... Nem vida lá pra gente ir lá, cara Ah, tá tendo treta de tanque aqui Ah, e o cara saiu do tanque ainda Perfeito, mano Perfeito O cara ali Opa, opa Fica quieto aí, pilantra Toma Primeiro headshot, moleque Nossa, demorou pra sair Demorou pra sair o primeiro kill, mano Vamos ver se agora a gente engaja É que os caras tão muito frenéticos Os caras tão muito frenéticos Ué, daqui não vejo ninguém Olha ali o tanquezinho só Só dando aquela vasculhada Eu que não vou aparecer ali Sou trouxa agora Vou dar uma bisoiada por aqui Ah, mano É que ali não dá Porque é fora do mapa, cara Aí ferra com o rolê, né, mano Olha o sniper Nossa, eu nem vi esse teammate, mano O tanque ali tá só procurando por vítimas, mano Eu que não vou pra lá, é louco Vou tentar pegar um pessoal daqui Parece que não tem ninguém aqui também O que tá acontecendo com o pessoal aqui? Ah, tem outro tanque Perfeito Perfeito Ele não me viu? Nossa, quanta gente ali Ah, eu vou morrer Olha quanta gente ali Pera aí Tem um sniper aqui Vou pegar aquele Esse aqui passa correndo A gente acerta Esse aqui tá parado Não, como não foi headshot? Maluco, cara Nossa, no limite, mano Que isso Mano, eu tô aqui só Só um bocadinho aqui, cara Eu não posso me mexer daqui Porque um tiro de qualquer arma Eu morro Como não acertou aquele cara? É maluco? Pegamos ali mais um Beleza Ah, esse aqui não morreu Nossa Muita gente pra cá, cara Tá com uma granada? Olha o cara aqui Nossa Esse headshot vale seu like Deixa aquele like aí pra fortalecer Porque esse headshot foi bonito Foi maior cagada? Foi, mas foi bonito Então deixa aquele likezão aí no vídeo E se inscreve aí Se for novo Porque esse headshot valeu Cara, o difícil aqui tá sendo prosseguir Eu encontrei ali um caminho Que dá pra gente pegar um monte de kill à distância Você tá aqui, mano É no mesmo canto que eu tava Não, eu tava mais pra frente Nossa, eu tava bem mais pra frente lá Mas daqui também dá pra gente pegar um skill, ó É que aqui já é mais difícil Que tá muito longe Ali mais um Não, mano Brincadeira Olha quanta gente Ó, acertamos aquele Mais um tirinho Mais um Não pegou? Não, ele vai entrar lá no No tanque lá Ixi, daqui é difícil Precisaria Eu vou tentar Vou tentar Tentar chegar lá mais perto Lá naquele esquema que eu tava O ruim aqui é que a gente já vai perder a partida Esses caras tão defendendo muito Eu tô sem vida Aí Ixi, agora é triste Aquilo é um cara, mano? Tô vendo só as perninhas Deixa eu ver se é um cara Nossa, eu errei a perna Eu acho que não é um cara, não É, não é um cara, não Senão eu teria acertado Hum, eu achei que ele ia continuar reto Aí ele desceu Que isso? Nossa, pior que Ele acertou Ele atirou em mil Nesse teammate Ah, ele sabe que eu tô aqui, mano Agora deu ruim, cara Agora deu muito ruim Tentando Olha o cara lá Ixi Tentei acertar um headshot Aê, quando não precisa de headshot Aí o headshot sai Eu não ajudei aquele teammate ali Porque os caras tão mirando aqui, né? Então ele tava no campo de visão dos caras lá Então nem dava Opa, tem um cara aqui Pegamos mais um headshot Tá saindo dos headshots, mano Hoje Hoje o vídeo tá recheado de headshots, cara Assim que é Assim que é bom Assim que é bom Pegar aquele Ah, o cara Ele tá na vantagem Qualquer Qualquer tiro Que eu tomasse ali Inclusive esse daí Ia me matar Porque eu tava com Vida nenhuma, né? Vai acabar já a partida aí Foi meio curto Mas deu pra dar uma Snipeada Deu pra dar uma Uns headshots Bem 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 delícia, né, mano? Certão, os headshots É a melhor coisa que tem Então Se curtiu o vídeo E não deixou o like Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve aí no canal Se for novo Deixa eu só ver Quanto que eu fiquei Aqui no final da partida 8 barra 3 Entrei na partida Em andamento Nossa, o cara lá Ficou 58 barra 0, mano 67 barra 2 Os caras são muito mitos Cê é louco Deixa o like E vamos fortalecer Até o próximo vídeo Então, até mais Fui Tchau